Pronto, já tá ao vivo isso. Ok. Então, a gente tá aqui nessa parte aqui da questão da... Retomando aqui, né? Os encontros cartesianos. Chegasse a falar com o Gabriel, porque o Gabriel... Ele poderia entrar pra colocar algumas questões aqui no chat, né? Se ele quisesse. Mas não sei se ele vai entrar, se não vai entrar. Qualquer coisa, eu mando o link pra ele do YouTube mesmo. Eu mandei lá nos grupos, mas não sei se ele vai entrar. Ou se entraram, né? Parece que já tem uma pessoa assistindo. Ou se já entraram. E como não tava online, o pessoal saiu, enfim. Se chegasse a pesquisar alguma coisa sobre a questão do behaviorismo e de cartes ou não. Eu tava verificando aqui algumas questões, mas não consegui achar o livro do que eu queria pra comentar sobre isso. Não, do behaviorismo e de cartes, não. Eu fiquei de dizer um negócio sobre a prática de experiências com animais que de cartes fazia. Mas eu não consegui achar a minha fonte. Eu vou continuar procurando e aí eu digo. Então, na próxima a gente traz essa questão porque é melhor. Porque pra trazer dessa forma, assim, acho que não vale muito a pena. Mas, enfim, vamos continuar aqui a leitura. A gente parou aqui nessa parte aqui de a natureza humana e as paixões, não é isso? Isso. Então, eu vou continuar aqui a leitura. E a partir disso a gente continua os comentários. O meu áudio tá bom, velho? Tá bom, tá bom. Tá, beleza. A natureza humana e as paixões. Como implica seu título, o último trabalho do Descartes. As Paixões da Alma, completado logo antes de sua desditosa visita à Suécia em 1649, era um estudo detalhado das paixões, modalidades da experiência, exclusivas da união mente-corpo e que testemunham o fato de que não somos puras res cogitas ou coisas pensantes, mas seres humanos. Cuja vida cotidiana está intimamente ligada a estados e eventos corporais. É possível imaginar seres cujas vidas operem em nível unicamente intelectual, que calmamente contemplem aquelas proporções que a análise racional revela verdadeiras e, calmamente, perseguem os objetivos racionalmente percebidos como vantajosos. Tal vida seria, talvez, superior à nossa no sentido de ser livre das tensões e turbulências que frequentemente têm origem no lado corporal de nossa natureza. Mas também seria estranhamente inculou em comparação com um vívido intercâmbio de emoção e sentimento que caracteriza a existência humana. A famosa expressão de Nietzsche, né? A cabeça de anjalado. A cabeça de anjalado. Alguns desses contrastes foram explorados por Descartes em uma carta escrita ao embaixador francês na Suécia, que lhe pediu, em nome da Rainha Cristina, para explicar seus pontos de vista a respeito do amor. Para responder a sua questão, abre aspas, faço a distinção entre o amor, que é puramente intelectual ou racional, e o amor, que é uma paixão. O primeiro, de meu ponto de vista, consiste simplesmente no fato de que quando a alma percebe algum bem presente ou ausente e julga apropriado para ela, ela de bom grado se reúne a ele. Mas quando nossa alma está reúnida ao corpo, esse amor racional é frequentemente acompanhado por outro tipo de amor que pode ser chamado sensual ou voluptuoso. Este nada mais é que um pensamento confuso originado na alma por algum movimento dos nervos. Da mesma maneira que, na sede, a sensação de secura na boca é um pensamento confuso que faz a alma desejar beber. Mas não é idêntico a esse desejo. O amor é um calor misterioso sentido em volta do coração e uma grande abundância de sangue nos pulmões que nos faz abrir os braços, como que para abraçar alguma coisa, inclinando a alma a de bom grado reunir-se ao objeto a ela apresentado. Não existe razão para a surpresa em que certos movimentos do coração devam estar naturalmente ligados desse modo a certos tipos de pensamento com os quais, de forma alguma, se parece. A capacidade natural da alma para a união com o corpo traz consigo a possibilidade de uma associação entre cada um de seus pensamentos e certos movimentos ou condições do corpo. De tal maneira que, quando as mesmas condições voltam a ocorrer no corpo, elas induzem a alma a ter o mesmo pensamento. A ideia de associações psicofísicas que Descartes aqui alude é a chave para o seu ponto de vista sobre o que quer dizer ser um ser humano. Algumas das associações são naturais ou, como ele às vezes diz, divinamente ordenadas, tais como a sensação de sede que sentimos quando a garganta está seca. Poderíamos hoje dizer que estas são geneticamente programadas na espécie, como resultado de seu óbvio valor para a sobrevivência na luta pela existência. O que Descartes diz em um tom pedavinista é que qualquer dado movimento que ocorra na parte do cérebro que imediatamente afeta a mente produz apenas uma sensação correspondente e, portanto, o melhor sistema que poderia ser projetado é aquele que deve, de todas as sensações possíveis, produzir aquela mais especial e frequentemente condutiva a preservação do homem sadio e a experiência mostra que as sensações que a natureza nos deu são todas desse tipo e, assim, nada há em absoluto que nelas se possa encontrar que não apresente testemunho do poder e bondade de Deus. Outras sensações são geradas pelo ambiente como resultado de paixões repetidas de estímulo e resposta. Descartes usa nesse ponto o exemplo do adestramento de animais, notavelmente antecipando a muito posterior a teoria pavloviana de reflexos condicionais. Eu ponho que se você chicoteasse em cinco ou seis vezes ao som de um violino, ele começaria a uivar e correr assim que ouvisse novamente a música. E, finalmente, existem associações vantajosas que podemos decidir e estabelecer não em animais, mas em nós mesmos. Eu tenho a impressão que a gente leu isso da outra parte, da outra vez, mas eu vou continuar lendo. É, continuei, porque faz parte do raciocínio dele, né? A gente parou no meio do capítulo, na última. É, foi meio que uma ruptura, né? Então, podemos, em resumo, reprogramar a operação das paixões para nos capacitar a levar uma vida melhor e mais completa. Quando um cão vê uma perdiz, é naturalmente levado a correr em direção a ela. E, quando ouve o disparo de uma arma, o barulho naturalmente o impele a fugir. Ainda assim, os cães perdigueiros são normalmente treinados para que a visão da perdiz os faça parar e para que o barulho que então ouvem, que então ouvem. Quando alguém atira na ave, façam os correios em direção a ela. Vale a pena notar essas coisas para encorajar cada um de nós para que nos esforcemos para controlar nossas paixões. Pois, uma vez que somos capazes com pouco esforço de mudar os movimentos do cérebro de animais desprovidos de razão, é evidente que podemos fazer o mesmo ainda mais efetivamente no caso dos seres humanos. Mesmo aqueles que têm a mais fraca das almas podem adquirir absoluto domínio sobre todas as suas paixões, se empregarem suficiente engenho entre iná-las e conduzi-las às paixões da alma. A união substancial de alma e corpo que constitui um ser humano requer para sua sobrevivência e bem-estar não apenas intelecto e evolução, mas toda uma gama de estados afetivos e sensoriais. Todos os estados sensoriais, como vimos, são atribuíveis a nós não com coisas pensantes, puras, mas com criaturas incorporadas, seres humanos. E é evidente que muitas das correlações psicofísicas envolvidas são cruciais para a nossa sobrevivência, como indivíduos e como espécie. E sintamos um tipo de característica de desconforto quando o estômago está vazio e a glicemia está baixa, tem um óbvio valor de sobrevivência ao nos impedir a comer e assim aliviar o sentimento de fome. Que o sinto a dor quando eu me pico com o espinho é evidentemente útil para me encorajar a evitar no futuro tais estímulos nocivos. A suscetibilidade das paixões, a reprogramação, abre, além disso, a possibilidade de usarmos as associações de mente e corpo em nosso benefício, diferentemente dos animais, que são atravancados com padrões de resposta determinados genéticamente e ambientalmente. O ser humano é único em ser capaz de pôr os padrões associativos a serviço de uma visão racionalmente planejada da vida boa. Tudo isso é muito questionável. Não sei se já está no momento de questionar ainda. Não, pode comentar aí porque vai ser bem curto esse trecho. Estou com medo até de faltar tema, mas estou com a questão aqui de um comentário a Gilberto E. Ryle, de Descartes, não, um comentário de Gilberto E. Ryle a Descartes, engatilhado aqui, caso seja muito curto, porque a gente já está finalizando o livro, e aí a gente atrasa a questão do behaviorismo, mas vai ficar para a próxima. Não, veja, o behaviorismo é interessante pensar ao lado disso aqui. Não, ele entra aqui, mas aí a intenção era aprofundar, mas como não vai dar, a gente atrasa na próxima. Vê, não há necessidade de aprofundar o behaviorismo. Por conta disso que eu vou dizer agora, o behaviorismo entrou aqui como ponto de vista do comentador. Veja, a forma como ele associa a união mente e corpo em Descartes às características da espécie humana, isso tudo é uma visão muito particular do comentador. Está entendendo? Como se a evolução, as ideias evolutivas de Darwin e posteriores, e as ideias do comportamentalismo, fossem, de alguma forma, explicar o que Descartes não explicou. Então, pode ser uma forma contemporânea de complementar Descartes. Talvez o comentador ache que Descartes concordaria com o que foi dito por Darwin e pelos comportamentalistas. Mas o que Descartes não disse não é Descartes. Então, eu acho que esse trecho aqui é uma tentativa, Alberto, de meio que justificar um pouco o raciocínio de Descartes e esse problemamento de corpo, que a gente já identificou acho que já uns dois ou três encontros, desde os dois primeiros encontros a gente já identificou esse problemamento de corpo, que é o seguinte, Descartes faz uma delimitação racional, uma delimitação conceitual de mente, uma delimitação conceitual de corpo, resistência, aquela coisa toda, e depois não sabe explicar como é que essas duas coisas estão juntas. e aí o comentador imaginou uma dimensão conceitual paralela a uma dimensão real em que esses conceitos estão conjugados para a sobrevivência da espécie. Então, é como se os eventos do adestramento do comportamento tivessem uma reverberação na dimensão extensa, resistência, na forma de estímulo e uma reverberação na na dimensão da mente, na forma de aprendizado, na forma de não sei, pensamento, né? Mas isso tudo é uma construção do 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 comentador, Alberto. Não, sim, mas eu tenho uma impressão é a questão de que ele está tentando justificar de certa forma a diferenciação entre... Ele está contestando na verdade essa questão do adestramento que Descartes propõe, que está aí evidenciado, que Nietzsche se debate no caixão quando escuta isso, a questão do adestramento, de treinar para de certa forma controlar determinados apetites impulsionados por essa conexão entre alma e corpo, mas eu acho que a questão do behaviorismo de um modo geral ela é mais complexa que tem até uma... tem várias... A gente tem a mania de fazer uma redução do behaviorismo porque a gente entende o behaviorismo muito encerrado ali em Skinner, em Pavlov, só que... E aí é outra questão que a gente vai ter que trazer posteriormente porque infelizmente eu não trouxe... eu até tenho o livro só que eu não pontuei os trechos para poder a gente trazer aqui agora, mas eu quero... Mas o que é especificamente do behaviorismo que você quer trazer aqui para essa discussão? Não, seria um questionamento acerca dessa composição porque de certa forma ele tenta justificar esses fatores aqui porque o behaviorismo comumente mais simples simploreamente falando ele é entendido como aquela questão da reação externa que é concebida a partir de um determinado estímulo, ou seja, não existe uma presença de uma determinada subjetividade dessa concepção. E há determinadas prerrogativas digamos mais elaboradas do behaviorismo que vão adentrar em outros campos. Era isso que eu queria trazer uma exemplificação, uma problematização dessa questão dessa redução do behaviorismo. Era isso que eu queria trazer e aí acho que é possível trazer isso porque isso de certa forma vai dar margem para a questão da abertura da filosofia da mente que a gente vai abordar depois, entende? em certo aspecto. E aí é isso que eu queria pontuar só que eu não peguei. Aí vai ficar para a próxima. Não, não se preocupe não. Hoje o objetivo é terminar o livro. Mas aí qual é a questão aqui? Ele está de certa forma contestando Descartes através de uma determinada compreensão de que Descartes diz que haveria essa predeterminação essa diferenciação na verdade apesar de haver uma interconexão entre corpo e alma nesse sentido simpóreo que eu estou tentando elencar. Ele está tentando contestar Descartes a partir desse adestramento entendendo que o ser humano é mais complexo mas de certa forma ele está usando o mesmo argumento em um sentido contrário para deslegitimar Descartes mas porém usando um argumento naturalista para contestar essa concepção pelo menos eu entendi assim. Na minha visão ele está tentando complementar Descartes entendeu? É porque ele faz a crítica mas depois ele expõe uma série de ideias posteriores a Descartes que dão uma certa que tem uma certa ponte com a obra de Descartes entende? É dessa forma que ele coloca Darwin aí no meio. Não te parece isso não? Parece é mais ou menos o que eu estou querendo dizer só que de certa forma ele se vale de alguns aspectos para poder dizer olha o ser humano ele não está passivo de ser adestrado ele não está passivo de ser adestrado porque ele é mais complexo do que isso mas ao mesmo tempo Descartes estava tentando seguir nessa direção só que é o que você disse ele está tentando complementar Descartes mas ao mesmo tempo ele está dizendo que Descartes estava digamos seguindo por um caminho que talvez fosse um pouco confuso é isso que ele está na minha impressão é o que ele está tentando demarcar aquele problema que a gente já comentou aqui exaustivamente e aí cadê o livro aqui então aí tanto é que ele prossegue aqui a suscetibilidade das paixões a reprogramação abre além disso a possibilidade de usarmos as associações mente-corpo em nosso benefício diferentemente dos animais que são atravancados com padrões de resposta determinados genéticos e ambientalmente o ser humano é único em ser capaz de pôr os padrões associativos ao serviço de uma visão racionalmente planejada da vida boa isso aqui é a questão isso é extremamente problemático porque quem disse que o ser humano ele não é determinado espinosa que o diga nesse sentido porque espinosa vai ver aqui ele vai ser influenciado por Descartes e aí a gente já tem comentado isso e aí eu me lembrei que era outra coisa que eu tinha apontado mas enfim essa determinação essa conceituação quem disse que essa conceituação ela exime ela na verdade essa conceituação mente-corpo ela de certa forma ela pode ser um tipo de autonomia que o ser humano tem e detrimenta os animais essa que é a questão acho que esse é o problema e aí ele coloca também uma questão ali que parece até uma questão moral quando ele fala ali de pôr padrões associativos a serviço para uma visão racionalmente planejada da vida boa ainda por cima da vida boa que vida boa é essa gostaria de saber é é uma é uma coisa que não sei hoje hoje a gente classificaria como arrogante não é uma arrogância da razão sobre a a paixão né ou uma superestimação da razão humana frente ao ao inconsciente ao animalesco ao corpóreo né o que torna-se inclusive algo extremamente perigoso né diga-se de parça é extremamente perigoso extremamente complicado extremamente falseável extremamente é contestável né a gente não pode afirmar hoje em dia depois é diante das violências que a gente tenta entender na nossa sociedade a gente não pode afirmar que o ser humano é mais racional do que do que passional né que o ser humano é capaz de de juntar corpo e mente para viver uma vida racional uma vida boa a gente não pode afirmar isso essa vida boa no nosso mundo até hoje só existiu com base em uma série de injustiças sociais né digo mais digo mais e aí eu vou eu vou eu vou além nessa questão porque essa mania que nós temos de de compreender a racionalidade como algo necessariamente bom ele é algo extremamente violador porque peguemos a história da 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 filosofia que é considerada até hoje a filosofia predominante né a filosofia extremamente racional a filosofia eurocêntrica de um modo geral né ela se pauta em um determinado aspecto centralizador que se baseia nessa ideia de racionalidade que é uma racionalidade que é igual a si mesma que é igual aos seus intuitos digamos assim em sua origem que tem padrões estruturais que são necessariamente colonizadores em que sentido eu estou querendo dizer colonizadores desde a origem de quando começou-se a haver dominações de povos sobre outros povos mais vulneráveis a partir do momento que há essa questão digamos histórica antropológica e etc há uma determinada dominação que reconhece e aí entra Nietzsche nessa questão entra Nietzsche nessa questão e a questão da genealogia mas eu não vou entrar por esse caminho não porque também aí seria complicado porque também quem disse que Nietzsche também estaria para além dessa questão mas ele também não se colocaria compreendo eu para além dessa questão ele se inclui também como alvo de si mesmo mas a questão fundamental que se dá é que quantas barbáries não foram cometidas em nome dessa suposta racionalidade como necessariamente boa e igual a algo necessariamente positivo a gente tem a maneira de dizer que algo quando nos parece animalesco e aí animalesco já tem uma caracterização de nos colocarmos como superiores aos outros animais é algo necessariamente irracional mas não meu amigo tem determinadas concepções de barbáries durante as circunscritas na história humana inclusive no momento presente que eu não vou nem enumerar não vou nem entrar nessa questão estão muito bem estruturadas e muito bem racionalizadas você não pode dizer que isso não foi pensado para ser desse modo por mais que estruturalmente isso caminhe meio que digamos assim não diria inconscientemente mas de uma maneira que a estrutura já está dada a estrutura já está dada de afetos a estrutura já está dada de certa forma mas se a estrutura está dada de certa forma é porque existem digamos instituições que legitimam essa estrutura que se dê dessa tal forma mais uma questão de uma racionalização acerca da estrutura social que se comporta desse modo de um modo geral não sei se você consegue abarcar essa questão então já tem o lugar do irracional tem o lugar do racional e o racional sempre como bom então quando existe algo que foge daquilo que deveríamos compreender como um contexto social que deveria ser excluído da sociedade ou pelo menos compreendemos que não deveria ocorrer apesar de se tornar predominante caracterizamos aquilo como irracional aquele é o louco aquele é o insano quando na verdade ele se brincar ele é muito mais racional do que você essa que é a questão sem dúvida é isso que eu queria lembrar vem da não compreensão do outro muito disso aí de julgar os outros povos os diferentes como irracionais eu diria mais eu diria que não é nenhuma questão de não compreensão do outro acho que é uma compreensão através de uma determinada dominação e aí eu preciso me diferenciar de alguma forma eu preciso me colocar no lugar privilegiado porque sou eu que predomino e fim de papo então eu sou racional e o outro é o outro e aí tem várias questões dentro dessa questão dessa suposta racionalidade e a gente continua tendo essa tendência de pensar tudo como racional como sempre algo necessariamente bom ainda hoje mas enfim pois é esquecemos de como a gente vive numa estrutura racional que capitaliza a desrazão estruturas de poder racional que capitalizam a desrazão bem é isso então discordamos do comentador nesse sentido sim nesse sentido sim agora vamos prosseguir aqui vamos ver onde ele vai para a conclusão de Descartes é que as paixões vêm de nossa herança corporal que vêm de nossa herança corporal devem ser abraçadas já que sua operação em geral está intimamente ligada ao nosso bem estar isso não é dizer que elas sejam sempre indiscutíveis 20 boias olha ele respondendo aqui graças ao modo relativamente rígido em que operam os mecanismos fisiológicos inatos e as respostas ambientalmente condicionadas podemos ficar presos em comportamentos tu está falando Italo acho que não está saindo se tu estiver falando dá um alô eu resolvi tirar o microfone por um minuto porque eu vi umas movimentações do teu mas enfim e as respostas ambientalmente condicionadas podemos ficar presos em comportamentos que nos levem ao desconforto miséria ou sofrimento vou repetir essa parte aqui cadê a conclusão de Descartes é que as paixões que vêm de nossa herança corporal devem ser abraçadas já que sua operação em geral está intimamente ligada ao nosso bem estar isso não quer dizer que elas sejam sempre indiscutivelmente boas graças ao modo relativamente rígido em que operam os mecanismos fisiológicos inatos e as respostas ambientalmente condicionadas podemos ficar presos em comportamentos que nos levam ao desconforto miséria ou sofrimento isso aqui é bem épículo o homem que sofre eu achei eu achei mais uma vez a influência do behaviorismo na abordagem do autor podemos ficar essa coisa de ambientalmente condicionadas aqui ele está colocando uma coisa que é muito da eu acho que da compreensão dele de mundo os mecanismos fisiológicos inatos são determinísticos relativamente rígido a forma de operar os mecanismos fisiológicos e as respostas ambientalmente condicionadas ele está o tempo todo com o comportamento livre ele está pensando que o ambiente condiciona determinados tipos de respostas pré-definidas e isso é determinante para a atitude do sujeito em certo sentido o ambiente ele condiciona só que o problema desse tipo de visão behaviorista é que ele tem um modo de lidar com esse condicionamento que é mais específico é um condicionamento dado a não é uma relação dialética como muitos outros preferem pensar a relação do homem com o meio e aqui não aqui é um determinismo eu vejo eu vejo o condicionamento ambiental como um determinismo e esse determinismo ele precisa ser levado em conta sim ele é a gente não pode pressupor que nós somos livres nem podemos pressupor que nós somos automaticamente condicionados o condicionamento ambiental é uma coisa que precisa ser levada em consideração mas não sozinha então a questão do livre-arbítrio é diferente de uma previsibilidade da questão estrutural ambiental porque o behaviorismo pelo menos o behaviorismo digamos mais básico que é calcado nessa perspectiva de Skinner e Pavlov ele tem essa digamos essa característica de pressupor determinados resultados ambientais em detrimento de um determinado estímulo o behaviorismo mais complexo que vem posteriormente que eu queria trazer não necessariamente inclusive até Sartre vai debater um pouco contra essa questão do behaviorismo em um ser e um nada sabe que foi outra coisa que eu esqueci de verificar também eu fico de trazer aí na próxima na próxima questão por isso que eu queria trazer só que realmente não deu e também não vai dar tempo não daria tempo mesmo que eu trouxesse aqui mas enfim na próxima a gente fica de trazer realmente essa questão mas aqui o que eu tenho impressão é que ele segue realmente essa linha mais tradicional desse behaviorismo fundamental que surge a partir de Skinner e de Pavlov porém isso também não quer dizer que não estejamos condicionados a determinadas circunstâncias mas não no sentido nesse sentido mais determinista essa impressão que eu tenho aqui é como eu disse tem outras maneiras de compreender isso tem a maneira mais dialética tem a maneira mais psicodinâmica tem outras maneiras de compreender isso uma área que tem me interessado bastante é a área da psicologia cognitiva eu não sei se tu se interessa por essa área mas mas qual em qual psicologia cognitiva exatamente tu tá falando Piaget eu tô falando de discussões mais contemporâneas que estão ligadas a noções de por exemplo questão que vai questionar por exemplo os fundamentos da noção de livre-arbítrio enquanto estímulo que justamente nesse campo aqui tem um pesquisador chamado Álvaro Dias que ele é especialista eu me esqueci exatamente qual é o nome da área de pesquisa dele mas é ligada essa noção da escolha essa essa pré-determinação diante de uma de uma concepção de uma de um suposto digamos assim mapeamento de determinados estímulos que compõem de um modo geral o aparato cognitivo de um modo geral e aí ele trabalha nessa área de pesquisa levando em consideração vários aspectos nesse sentido só que ele não caminha para uma perspectiva que se coloca como algo digamos assim determinista no sentido tradicional que por exemplo está sendo elencado aqui na questão do behaviorismo é uma área que procura verificar outros aspectos elencados essa área da cognição de acordo com essa concepção de digamos por exemplo de tendências que existem na área que é delegada a própria concepção da relação conceitual com a questão do cérebro de um modo geral de como isso poderia como poderia se dar de acordo com determinados mapeamentos então o que é o que eu acho interessante aqui para essa discussão é justamente como essa perspectiva ela vai mudando nessa noção de como é entendida dessa mente porque de certa forma é o que Descartes está falando aqui Descartes está tentando fazer o mapeamento da condição humana a partir daquilo que ele tinha conhecimento naquele determinado período e aí de certa forma diante dessa psicologia cognitiva mais atual e mais contemporânea será que não seria um tipo de digamos assim de investigação aos moldes que Descartes faria se vivesse essa época se tivesse as condições de possibilidade de pesquisa que nós temos atualmente e mesmo assim mesmo o cara comentando Descartes agora ele está recaindo em erros que ele mesmo de certa forma está se colocando a criticar aqui erros entre aspas porque na minha visão aqui de simplificação daquilo que está sendo elencado essa questão de criticar Descartes por de certa forma fazer um caminho segundo comentado tortuoso mas ao mesmo tempo ele recai em certos determinismos que possivelmente acho que nem ele enxerga ou se enxerga já concebe como como pressupostos dados pelo menos eu vejo desse modo não tem jeito a gente fazer a gente vai produzir uma visão de homem a gente sempre recai em determinados pressupostos não demonstrados sempre sempre mas faz parte faz parte a única coisa que resolve isso é a crítica permanente dessa visão e aí ele segue aqui o homem que sofre de hidropesia para usar um dos exemplos de Descartes tem um forte desejo de beber mesmo quando o líquido é a última coisa que sua saúde requer ou para tomar um intrigante exemplo da própria vida de Descartes o filósofo era a vítima de uma infeliz atração por toda a mulher vesga simplesmente porque quando o menino apaixonou-se por uma moça extrábica mas o modo apropriado de convivência que loucura mas tem dessas coisas isso aqui é muito doido poxa tu acha não acho tão estranho assim não mas enfim não é digamos assim um fetiche o desejo vai para nem isso eu acho que é tipo cara é complicado até explicar isso sem fazer uma pesquisa prévia mas eu acho que tem alguma relação com algo que de certa forma foi internalizado nessa relação para com o meio acho que é isso que ele está querendo justificar de certa forma mas em certo sentido faz sentido que marca digamos a alma do indivíduo de uma forma que nem ele consegue racionalizar isso e ele continua recaindo em uma certa tendência uma tendência a determinado algo agora você dizer que você não pode pegar um ser humano e digamos assim expor a determinadas experiências e esperar o mesmo resultado mas é o que se dá de uma determinada forma agora por que porque é a questão eu vejo isso aqui a partir de uma perspectiva completamente diferente a minha perspectiva psicanalítica vai pegar isso aqui e vai dizer não isso aqui é o desejo aponta nessa direção porque houve um aprendizado nessa direção o rapaz o pequeno Descartes o pequeno René o pequeno René o Renézinho Renézinho se apaixonou por uma moça uma moça extrábica e depois de adulto o adulto continuou tendo revivendo o sentimento que viveu antes isso é bem comum a gente pode trabalhar aqui com o conceito de compulsão a repetição ou pode trabalhar com o conceito de que o inicote usa estou esquecendo a palavra exata mas é no sentido de revivenciar algumas fases da vida sabe existe um adolescente dentro do adulto existe uma criança dentro do adolescente existe uma criança dentro do adulto as fases da vida elas não são superadas sabe como é sim entendo elas podem ser revividas e aí você pode escolher qual dessas duas abordagens você vai dar abordagens psicanalíticas entendeu aí eu acho que está um diálogo interessante entre a questão da psicanálise e a questão da psicologia cognitiva tu fui falando aí eu fui me lembrando acerca de algumas questões essa psicologia cognitiva mais contemporânea ela trabalha justamente diante de uma análise comportamental geral humana verificando as possibilidades digamos assim de repetição do comportamento humano de um modo geral a nível coletivo digamos assim eu estava eu estava assistindo uma peça agora ao vivo Crime e Castigo eu ia até te mandar mas eu não sabia se você estava em reunião ou não mas eu gravei eu acho que eu baixei aqui qualquer coisa eu te mando mas aí o que é o diálogo que há nessa peça porque é tipo uma adaptação mais contemporânea eles usam o texto base de Dostoiévski mas eles tentam readaptar o cara coloca até Nietzsche no texto é muito interessante e aí ele entra nesse diálogo de dizer que diante da exposição do indivíduo ao meio aquele velho diálogo lá de Rob Rousseau que o homem é o lobo do homem não o homem é bom por natureza o meio é que o corrompe é essa discussão que a gente está tendo aqui de certa forma ele faz uma determinada associação por mais que a psicanálise ela tenha a tendência de certa forma a se colocar para além dessa questão ela está envolvida nesse debate de certa forma será que ela não está meio alinhada com essa noção em Rousseau de um determinado estímulo que o indivíduo absorve que tende a repetir porque foi afetado de tal modo e aí de certa forma também a psicologia cognitiva está colocando isso como objeto de investigação de procurar entender pelo menos as tendências gerais humanas a se comportarem de tal modo sabe porque essa área da psicologia cognitiva é muito utilizada no sentido de por exemplo campanhas publicitárias campanhas publicitárias sérias não bobagem de coach de você é o que você pensa essas idiotices não nesse sentido mas de pesquisar tendências comportamentais humanas de um modo geral você pode não conhecer determinadas pessoas mas você pode submetê-las a determinadas condições e dali colher dados acerca daquilo e identificar tendências comportamentais e mentais a partir daquela determinada concepção o que é aquele experimento questionável que se questiona muito até hoje de Milgram que dizem que as pessoas tem uma tendência a se comportarem de maneira autoritária quando estão submetidas a uma suposta autoridade comportadas de uma maneira mais violenta que elas se sentem mais desinibidas o que é isso? o que seria? isso é questionável eu sei que dentro da academia há determinadas digamos objeções a esse experimento falando de várias questões que são elencadas mas de certa forma dá para perceber a partir de uma análise psicológica filosófica psicanalítica que de certa forma algo que cause uma desinibição dessa violência que é o que justamente Descartes está falando aqui que é preciso um adestramento e é o que Nietzsche também fala só que eles têm posições atragônicas referentes a isso diz que de certa maneira o homem é um ser adestrado realmente porque necessariamente ele deveria de algum modo aprender a lidar com seus impulsos mas qual é o melhor modo de lidar com esses impulsos? é se suprimindo? é negando esses impulsos? ou é canalizando-os e concebendo-os das mais diversas formas? hoje mesmo houve uma notícia de um determinado indivíduo que brigou com a própria mulher um cara violento mas nunca demonstrou violência do modo geral mas a violência estava internalizada nele e a mulher dele saiu de casa e ele descontou da mulher do vizinho e matou a mulher do vizinho isso não é não sério é sério e tipo isso não é isso não é uma questão de certa forma internalizar essa violência e creio que não foi a partir desse evento era algo que já de certa forma estava ali canalizado há muito tempo nesse sujeito nesse indivíduo desse homem e saiu ali naquela hora o que a gente fala é o como é é o navio que volta seus canhões contra si mesmo e atira é a questão é justamente essa questão de certa forma chega um determinado momento que há pessoas que tendem a digamos não suportar e no momento você vai canalizar isso de alguma forma sem controle nenhum e essa que é a questão aqui é o diálogo de um modo geral que se dá dentro dessa concepção de o que é irracionalidade do que é irracionalidade como é que vai se lidar com essa violência humana que existe qual o melhor modo de lidar com isso como é que podemos interpretar tendências a partir do comportamento humano de um modo geral a psicologia cognitiva de um certo modo diz que sim mas não no mesmo sentido que o behaviorismo já a psicanálise trabalha em outro aspecto a psicanálise não diria jamais que o homem é o lobo do homem mas a psicanálise admitiria que existe uma violência inata agora essa violência inata ela vai ser vai ser processada vai ser procedimentalizada na dinâmica inconsciente e aí entra isso aí da pano para a manga você fazer uma teoria da cognição completamente atravessada pelos afetos e dialética em relação ao mundo sabe sim que é uma coisa que eu acho que não vai muito esse autor que não vai muito por esse caminho então é nesse sentido que eu acho que a psicanálise essa psicologia cognitiva ela se complementa em certo sentido eu tenho essa impressão enfim é a hora do surto do gato vamos seguir aqui cadê tem uma questão aqui de Gabriel deixa eu colocar na tela Gabriel hoje está participando de telespectador não quis entrar ao vivo não Gabriel está com medo aí na tela está na tela nem vi a pergunta dele trata-se de uma questão de cura que há na psicanálise olha Gabriel não chamaria de cura não porque a cura é é um aquele aquele evento que resolveria todos os problemas da pessoa traria a paz perpétua e se você se você se você concebe a a a a doença ou a a a o sintoma como elemento constitutivo humano então se você curar esse sintoma você está está curando está acabando com o conselho humano que está ali a psicanálise ela não trabalha com essa perspectiva ela não trabalha com essa com essa perspectiva ela a a psicanálise trabalha com com a perspectiva talvez de promoção da saúde ou de ressignificação dado do sintoma entende então e de admitir também aqueles elementos que não podem ser ressignificados os elementos que são do do real mas é existe um grande número de 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 sofrimentos e que são são vividos como sofrimento por falta de expressão entendeu Gabriel por falta de expressão artística mesmo ou como é que eu posso dizer isso por falta de sublimação nesses termos que a Alberta acabou de falar o cara estava com aquela violência ali é sem 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 canalizar sem canalizar isso né ali estava com um negócio contido estava um negócio escondido negado abafado e isso era vivido por ele como sofrimento sem dúvida e aí chega o momento que ele bota aquilo para fora no ato ou seja no real né ao invés de exprimir aquela lei ele podia ter pegado aquela raiva toda ter feito uma forma de arte uma poesia revoltada um rap entendeu podia ter feito um pintado um quadro podia ter escrevido um livro podia ter escrito um livro como dizem Carpion Lotte é Carpion Lotte né faz qualquer coisa com isso não precisa não precisa transformar em ato né existe existe um debate sobre cura dentro da própria psicanálise sem dúvida só que nenhuma noção nenhuma noção de cura dentro da psicanálise é no sentido de de encerrar o sintoma é sempre no sentido de ressignificar o sintoma você produzir fabricar uma filosofia de si mesmo é ressignificar o sintoma é justamente porque o sintoma é algo que é inerente à própria construção de vida dentro da psicanálise então se não tem sintoma tá morto isso a gente sintoma em psicanálise é uma espécie de estratégia existencial então é existência o sintoma é a forma de estar no mundo em termos fenomenológicos é mais ou menos a mesma coisa só que parte de paradigmas diferentes se é que podemos falar em cura digamos assim é uma cura uma cura transitória é é uma é uma transformação do sofrimento é uma transformação do sofrimento Freud ainda usou a palavra normal é transformar o sofrimento neurótico em sofrimento normal ele usou essa frase faz um certo sentido porque de certa forma você tem que trabalhar com um determinado parâmetro de normalidade não no sentido comum aí já vai entrar outra discussão do que é normal o que é patológico isso que aí já que Gabriel está perguntando sobre cura não caberia a nós usar a palavra normal porque o normal é aquele que não é aquele que não não tem sintoma né é aquele que está bem que está gozando da saúde e não é esse o caso não é essa a discussão em psicanálise por exemplo esse gato aí ele não está curado não mas é mas Freud usou essa palavra porque no tempo dele cabia usar no nosso é mais complicado o vocabulário mas a ideia continua sendo a mesma de Freud lá atrás é você transformar um sofrimento neurótico em um sofrimento normal só que agora a gente não usa mais o normal e o anormal né a gente usa o o o existente e em comparação com outra possibilidade de existência ok vamos voltar para o livro para finalizá-lo tá ok tá pra muita coisa mas usar eu parei mesmo levados pelas paixões não é isso aqui mesmo abre aspas né a paixão a paixão frequentemente nos faz acreditar algumas coisas são muito melhores e desejáveis do que realmente são então quando tivermos tido muito trabalho para adquiri-las e no processo tivermos perdido a oportunidade de possuir bens mais genuínos sua posse nos mostra seus defeitos e daí vem insatisfação um arrependimento e remorso e assim a verdadeira função da razão é examinar o justo valor de todos os bens cuja aquisição parece depender de algum modo de nossa conduta de forma que nunca falhemos em devotar todos os nossos esforços em tentar assegurar aqueles que são de fato mais desejáveis frequentemente no entanto as paixões representam os bens para os quais tendem com o maior esplendor do que realmente merecem e nos fazem imaginar antes que possuamos que os prazeres são muito mais intensos do que nossas experiências subsequentes o mostram ser mas a verdadeira função da razão na condução da vida é examinar e considerar sem paixão o valor de todas as perfeições tanto o corpo da alma que podem ser adquiridas por nossa conduta de tal maneira que já já que somos com o momento obrigados a nos privar de alguns para poder adquirir outros escolhamos sempre as melhores é como se a paixão desse o substrato para a razão ir buscar e sem a paixão a razão não sabe o que ir buscar vai por aí é fosse um tateamento né a partir de um como se fosse um digamos um determinado termômetro né mas para poder fazer a leitura desse termômetro você precisa tratar a razão para saber o que é o que necessariamente se apresenta ali né em sentido de compreender o que pode ser mais nocivo ou menos nocivo digamos assim sim faz sentido faz sentido a despeito da alienação do corpo que o dualismo cartesiano parece sempre ameaçadoramente sugerir a visão que Descartes tem da condição humana é caracterizada por um cativante realismo e em última análise por um otimismo humanitário estranhas criaturas híbridas compostas de mente pura e corpo mecânico podemos apesar disso gozar no nível de nossa experiência cotidiana comum de toda uma gama de respostas sensoriais e emocionais cuja operação em primeiro lugar é projetada para em geral conduzir a plenitude humana e em segundo temos o poder de modificar e reprogramar em nosso proveito como Descartes retumbantemente declarou a um correspondente abre aspas a filosofia que cultivo não é selvagem ou crua a ponto de proscrever a operação das faixões pelo contrário é aqui é aqui de meu ponto de vista que deve ser encontrada toda a doçura e a alegria da vida então vê só ele falou o comentador ele criticou essa determinada concepção de uma mente que opera um determinado corpo mecânico a partir das reações só que de certa forma a gente sabe que ele está colocando ali um quê de behaviorismo na questão só que aí ele elenca esse ponto aqui nessa citação de Descartes a filosofia que cultivo não é selvagem ou crua a ponto de proscrever a operação das paixões pelo contrário é aqui de meu ponto de vista a operação das paixões sendo encontrada toda a doçura e a alegria da vida agora qual será a justificativa que Descartes vai dar para essa questão de que modo se daria essa suposta doçura a partir de uma operacionalização das paixões eu acho que se eu estou compreendendo bem isso é muito parecido com o que a psicanálise diz em relação a essa relação entre o desejo e a razão é como se o intelecto a razão e a e o inconsciente se esses dois pudessem andar juntos quando esses dois dão as mãos o inconsciente elege o objeto e e o o consciente realiza alcança elege um caminho para alcançar aquele objeto e aí é quando o ser humano consegue é consegue utilizar a força máxima é quando ele é pronto esse esse seria um dos um dos das conceituações possíveis de saúde Gabriel seria quando o ser humano consegue através da consciência reconhecer qual é o seu objeto de desejo e persegui-lo é ou seja realizar o desejo inconsciente através do da consciência através da razão né canalizar o poder da razão para realizar o aquilo que o inconsciente pede né mas eu acho que a questão aqui ela se torna justamente na delimitação né do que é que volta a mesma questão que a gente falou durante todo esse livro é o que é coisa de razão o que é coisa de paixão né a razão também não é coisa de paixão e aí Descartes faz todo um mapeamento para delimitar determinadas concepções né e aí ele volta essa questão desse diálogo é porque tem aquele negócio que a gente viu ali naquele dicionário né que o intelecto inclui paixão um negócio assim né tem toda uma questão conceitual mas independente dessa questão conceitual eu acho que quando ele diz é na operação das paixões que deve ser encontrada toda a doçura e a alegria da vida eu acho que isso é mais ou menos claro não é não afinal de contas é mesmo nas paixões que a gente encontra a doçura e a alegria da vida não é em outro canto e isso aqui não para supor um adonismo não tá não eu sei só que ainda assim você coloca de certa forma um determinado antagonismo entre ambos sabe pelo menos em termos de objetos né o que de certa maneira poderia trazer alguns problemas nesse sentido essa que é a questão né mas eu entendi mas cadê vamos ver o que ele vai elaborar aqui mais fácil tá aparecendo aí o livro na tela ou travou não tá aparecendo tá tá conseguindo mexer aí não eu não consigo mover tá mexendo aí na tela porque pra mim travou não ele tá nessa parte aqui é claro que o caminho a seguir mas tá mexendo tá subindo tá descendo não enfim é claro que o caminho a seguir Descartes algumas vezes reconhece será frequentemente difícil a força das paixões pode nos levar a colocá-las em mau uso e a forma em que as coisas resultam é de qualquer jeito influenciada pela dimensão externa da fortuna sobre a qual não temos controle não há garantia mas a nobreza da visão cartesiana quanto à condição humana está em sua clara aceitação disso e da inerente fragilidade todavia a possibilidade de prazer que tem origem no lado inescapavelmente corporal da humanidade abre aspas os prazeres comuns a alma e o corpo dependem inteiramente das paixões e assim as pessoas cujas paixões podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar os mais doces prazeres dessa vida é verdade que elas podem só um minuto estou te interrompendo porque eu só consigo ver até essa palavra mais as pessoas cujas paixões podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar os mais deixa eu parar a transmissão e voltar do compartilhamento ver se volta é isso que eu perguntei agora acho que vai e aí voltou para o mesmo canto não voltou para o mesmo canto agora não estou mexendo não deixa eu mexer agora agora foi agora desceu isso desce até o fim da citação perfeito perfeito e acabou e aí ele deixa enfim eu vou repetir a citação tá os prazeres comuns a alma e ao corpo dependem inteiramente das paixões e assim as pessoas cujas paixões podem emocionar mais profundamente são capazes de aproveitar os mais doces prazeres desta vida é verdade que elas podem também experimentar a maior amargura quando não sabem como portar as paixões em bom uso e quando a fortuna trabalha contra elas mas o principal uso da sabedoria está em nos ensinar a ser mestres de nossas paixões e a controlá-las com tal destreza que os males que elas possam causar sejam perfeitamente suportáveis e mesmo tornam-se fonte de alegria terminou com chave de ouro terminou com a parte otimista da filosofia mas eu gostei eu gosto desse tipo de pensamento porque realmente a razão precisa exercer uma função de mestre de contorno de moldura pra paixão se não for isso vai restar o que porque tipo é a mesma proposta que se dá na literatura de Dostoiévski eu me lembro da leitura que a gente fez de um sonho de um homem ridículo você lembra? você não vai esquecer eu acho que é a mesma coisa a gente precisa acreditar que há um amanhã melhor que há um significado na vida além de envelhecer se tornar mais senil caquético imprestável a cada dia que você passa porque se você for se impregnar dessa questão por mais inevitável que seja o que é que vai fazer esse é um diálogo profundamente Dostoiévski o que é que vai fazer você seguir determinadas regras o que é que vai fazer você ter amor ao teu próximo o que é que vai fazer você de certa forma não se entregar digamos a uma a um desregulamento dos sintomas o que é que vai fazer você procurar essa suposta estabilização é a proposta de Descartes Descartes vai fazer esse caminho inteiro do eu penso para poder chegar numa determinada concepção otimista acerca dessa priorização da racionalidade que de certa forma é questionável em vários outros aspectos porém em outro sentido em vários outros sentidos na verdade necessitamos dele sem dúvida sem dúvida porém a totalização dele também se torna problemática e se torna uma questão de um desregulamento dos sintomas como você bem elencou aí em outros aspectos né essa que é a questão principal né o que é a proposta de Dostoevsky que quase correu uma lágrima lá imaginar aquele paraíso Dostoevsky tipo porra quem é que não gostaria que isso fosse possível realmente alcançável essa suposta hegemonia humana esse suposto que parece aqueles panfletos que os testemunhas de Jeová entregam na tua porta tá ligado você tá ligado todo mundo gostaria de viver um estado de felicidade plena mas não é possível mas pelo menos é possível imaginar e porque é possível imaginar é que em certo sentido a gente vai trazer uma determinada motivação em meio a desgraça digamos assim isso a gente não pode mudar sem direção sem rumo existe toda mudança existe em toda mudança existe um aspecto aleatório mas a gente muda em direção a algo também a gente muda na construção e alguma coisa me lembra também outra questão que tá encada lá em Marx na questão da concepção dos marxismos se compreende muito mal Marx no sentido de achar que Marx é um tópico por excelência na verdade ele é um antitópico por excelência mas não quer dizer pelo fato de ele ser um antitópico por excelência se basear na expressão hegeliana digamos da realidade pra trazer de certa forma um esgotamento da alienação dos aspectos digamos materiais né da realidade das abstrações da realidade pra trazer uma expressividade material que ele não tem um determinado objetivo com essa com essa instrumentalização que ele faz a partir da dialética hegeliana ele acredita né que fazendo uma interpretação rigorosa dos aspectos materiais da realidade ele pode de certa forma intervir nesse processo material né mas não é porque ele é um tópico mas é porque ele acredita em uma intervenção no processo material da história de um modo geral em certo sentido né e e aí e a gente precisa acreditar nisso né quer dizer se não qual o sentido da ação humana né eu acho que é isso por hoje né tem mais tem mais alguma declaração a fazer na próxima é quer deixar aí alguma alguma finalização para de proposta para o próximo encontro aqui na próxima segunda-feira não na próxima segunda-feira a gente tem o que é talvez você queira falar alguma coisa sobre behaviorismo ainda alguma coisa talvez eu traga alguma coisa desse desse behaviorismo de alguns aspectos acerca do behaviorismo que a gente falou agora que eu fiquei de trazer e não trouxe em diálogo com o Sartre mas aí a gente vai vai ler o que acho que a gente pode decidir isso em off né melhor né é a gente pode decidir em off a de antemão tem algumas propostas é a proposta que você fez de Jung e temos ainda a possibilidade de fazer um estudo mais mais focalizado na subjetividade em Descartes no Código é ambas as propostas são interessantes agora Jung é tentador né é tentador e para Jung é sentido fazendo principalmente porque Jung vai ele vai dialogar com os aspectos fundamentais do que a gente vem estudando sei lá quase dois anos já tentando estudar pelo menos né e ele vai elencar alguns pontos principais principalmente nesse livro que eu me esqueci o nome agora mas posteriormente eu me lembro ele faz toda uma reflexão acerca da história do pensamento humano nesse sentido passando por os medievais etc e não é tão longo pode ser pode ser talvez a gente possa voltar a Descartes em outro momento não sei ou então continuar em Descartes você que sabe vamos conversando por fim tem aqui esse comentário que Gabriel fez aqui é a parte feliz da psicologia e da psicanálise deve ser né Gabriel e da psicanálise a parte feliz a parte feliz é que existe uma esperança no fim do processo psicanalítico existe um encontro consigo mesmo que é a satisfação ou seja você ser capaz de saber aquilo que você quer buscar com a razão e não ficar dando morro em ponta de faca não ficar em conflito eterno consigo mesmo né é possível que essas esses já que a psicanálise não vê o ser humano como univoco como único como unidimensional né como o código como o código cartasiano existia sempre a possibilidade e existirá sempre a possibilidade do ser humano se 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 brigar consigo mesmo né mas não é preciso que a gente fique brigando conosco o tempo todo a gente pode então a felicidade a gente pode em certos momentos pegar na mão do nosso desejo e seguir com ele né a felicidade como diria Heidegger quando você para para de certa forma racionalizar ela é porque ela já se foi é justamente essa questão né é parar como o Ítalo disse agora quando a felicidade são esses raros momentos quando você para de brigar consigo mesmo e você esquece da sua própria existência naquela fração de segundo pelo menos na interpretação heideggeriana é algo próximo a isso perfeito enfim é isso e hoje terminamos com chave de ouro grande abraço até e aí Tchau.